Reconheça diante de Deus que você é pequeno Sou um miserável homem que precisa de ajuda Minhas vestes estão sujas, meus caminhos tortuados Sou um peixe que chove, me descansa de perdão Se me deres uma chance, eu te servirei Vem Senhor, me ajuda Vem Senhor, me reivindica Vem Senhor, me salva Vem Senhor, me reivindica Vem Senhor, me reivindica Eu abro os meus olhos e vejo tua glória Dá-me tua mão Dá-me tua mão Eu quero prosseguir Os teus caminhos são caminhos de delícias Hoje eu me rendo a ti Jesus 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 Vem Senhor E me ajuda Vem Senhor E me limpa Vem Senhor E me salva Vem, Senhor Vem, Senhor E me ajuda Vem, Senhor E me limpa Vem, Senhor E me salva Vem, Senhor Ajuda-me a seguir-te Não me deixe para trás Diga bem forte, não me deixe, não Me deixe para trás Não me deixe para trás Não me deixe para trás Vem, Senhor Vem, Senhor E me ajuda Vem, Senhor Me limpa Vem, Senhor